No vídeo de hoje, irei falar sobre marketing digital para engenheiros civis no Instagram. Hoje o Instagram é uma mídia que tem pleno destaque no mercado, das mídias sociais que a gente tem à nossa disposição para utilizar. O Instagram é uma mídia que tem, se não for a número um, é uma das principais mídias para a gente utilizar para realizar as campanhas de marketing e também atrair os potenciais clientes para contratarem os nossos serviços. O Instagram, a gente tem que encarar, os meus resultados aqui na empresa só começaram a realmente fazer diferença quando a gente começou a encarar o Instagram como uma plataforma de vendas. Então é muito mais do que uma mídia social, é muito mais do que uma interação, você lhe compartilhar momentos e interagir com seus amigos. Você que quer trabalhar de maneira profissional no Instagram, você tem que encarar essa plataforma como uma plataforma de vendas. É muito mais do que uma mídia social e temos nela praticamente quatro principais aspectos que temos que dar a devida atenção. O primeiro aspecto é a bio do seu Instagram. A bio funciona como um cartão de visita, como se fosse uma vitrine. É onde a pessoa vai ter a primeira impressão da sua empresa ou a primeira impressão de você profissional. Então capriche na sua bio, são poucas palavras ali, poucos caracteres. E você tem que despertar principalmente um elemento, que é o elemento da autoridade. Então você tem que colocar que você é engenheiro civil, quantas obras, quantos projetos você já executou. Algum elemento que possa dar uma percepção de autoridade. Para o cliente que entra no seu Instagram, você pode ter certeza que ele está ali para julgar. De maneira inconsciente, ele vai estar te julgando. Se você é um bom profissional, se você já tem experiência. E a gente tem que mostrar para ele através das informações, das fotos e dos conteúdos que a gente sim tem alguma relevância para garantir que ele vai ter alguma atenção no nosso perfil para que depois que a gente conseguir essa primeira atenção, a gente conseguir desenvolver um possível relacionamento com o cliente, fazendo com que ele seja atraído através das nossas campanhas de marketing, através dos nossos conteúdos e seja possível fazer a captação desses clientes. Então a bio, que é o primeiro aspecto, é como se fosse um cartão de visita. Você tem que colocar informações chamativas, informações relevantes que vão te dar um ar de autoridade, um ar que você realmente é um profissional, que você já atendeu tantas obras. Se você está no início da carreira, busque algum elemento que possa te dar alguma notoriedade, algum treinamento que você fez, alguma especialização que você tenha, algo que vai somar para a pessoa que vai entrar no seu Instagram pela primeira vez. O segundo aspecto é o feed. Quando a pessoa entra no Instagram, o feed é onde ficam ali as fotos, os vídeos que a gente faz, as publicações. O feed, ele diz o que você faz. Então você tem que caprichar na qualidade do conteúdo que você vai gerar no feed. Porque quando o cliente entrar no seu Instagram pela primeira vez, provavelmente ele vai olhar os primeiros conteúdos ali que você gerou. Então sempre que você publicar um conteúdo, você não pode publicar apenas para cumprir tabela, para cumprir ali um cronograma que você colocou de publicações. Porque a todo instante pode entrar novas pessoas no seu Instagram e você tem que estar preparado para chamar a atenção desse potencial cliente. Então o feed, você tem que ter uma linha editorial. Linha editorial nada mais é do que você selecionar alguns principais assuntos chaves que estão relacionados com a sua área de atuação. Então se você trabalha com projetos, selecione pelo menos três assuntos relacionados a essa área de projetos que o seu potencial cliente tem interesse em ver isso no Instagram, que vai chamar a atenção dele, alguma curiosidade ou principais dúvidas que os clientes têm em relação aos projetos e crie conteúdos em relação a esse tema. Se você trabalha com construções e reformas, mesma coisa. O raciocínio é o mesmo. Pegue conteúdos que estão ao redor desse assunto principal e crie a sua linha editorial. Então você vai ter um leque de opções para você criar conteúdos para alimentar o seu feed. O feed, como eu falei, ele está relacionado ao que você faz. Agora o terceiro aspecto é o story. Como o feed está relacionado ao que você faz, o story tem mais uma pegada de quem você é. Ali você vai pegar pequenos recortes do seu dia e vai compartilhar com a audiência que acompanha o seu trabalho, com potenciais clientes que passaram a te seguir. Eles vão ter a oportunidade de conhecer quem é você, quem é o profissional que está por trás desse Instagram. Isso conecta muito, causa uma similaridade também, deixa o cliente mais seguro porque ele vai estar conhecendo o dia a dia dessa pessoa, o que ela faz, vai conhecer os bastidores, ela executando algum tipo de obra, algum tipo de projeto. Isso vai aproximar você e quando esse potencial cliente tiver a necessidade de contratar, ele provavelmente vai lembrar de você por você compartilhar parte da sua vida, você já ter causado alguma boa impressão para ele, mostrar que você já tem algum tipo de experiência e você criou já uma conexão com esse cliente. Então a chance dele lembrar de você quando ele precisar de um serviço de engenharia civil, ela aumenta. E com isso, você tem que manter os seus stories sempre ativos. É importante que todos os dias tenha pelo menos alguns stories, alguns recortes dentro dessa linha editorial, dentro do seu dia. Você consegue fazer pequenos recortes que consegue expressar para o cliente como é que é o seu dia a dia. Claro que tem coisas que a gente faz que não precisa ser mostrada, é mais dentro dessa linha editorial e também alguns aspectos interessantes que você queira compartilhar no seu dia. Então o terceiro aspecto que você tem que cuidar no seu Instagram para você realizar um marketing de maneira profissional é o story. E por fim, é o destaque. O quarto aspecto aqui é criar destaques dos stories que você faz. Então quando um potencial cliente, ele entra no seu Instagram pela primeira vez, ele vai olhar esses quatro aspectos que eu falei com você. Ele vai olhar a sua bio, o seu feed, o seu story, e caso ele queira mais informações, ele vai olhar o seu destaque também. Então alguns conteúdos que você fez no story relacionado à área de atuação, o nicho que você atua no mercado, informações que você gostaria de deixar ali disponível para que o cliente consulte, é importante você criar destaques do seu story. Assim o cliente vai ter mais informações quando ele acessar o seu Instagram pela primeira vez. Então se você quer atuar de maneira profissional, se você quer realizar um marketing que tenha realmente potencial para captar clientes na engenharia civil, cuide desses quatro aspectos aí da sua carreira. A sua bio, o seu feed, o seu story e os destaques. Assim você vai ter o seu Instagram de maneira muito mais profissional. E para a gente finalizar, eu quero deixar aqui uma observação muito importante. O seu Instagram, por mais que ele seja um Instagram profissional, ele tem que ser um Instagram humanizado. É importante que a pessoa saiba quem é o profissional que está por trás dessa empresa, quem é o profissional que está por trás dessa marca. Então coloque foto sua, algum vídeo seu explicando algum aspecto da sua área de atuação. É muito importante que o cliente, quando ele entra no Instagram, ele saiba quem é a pessoa que está por trás dessa marca ou dessa empresa. As pessoas, elas gostam de se relacionar com outras pessoas e não com empresas. Então a humanização do Instagram também é um fator relevante que pode facilitar você ter melhores resultados aí na sua carreira. Então, para agora, analise o seu Instagram, como é que você está, como é que você pode melhorar esses quatro aspectos que eu citei aqui para você. Caso você esteja negligenciando algum desses quatro aspectos, pense agora em como que você pode melhorar. É importante que os quatro aspectos que eu citei aqui, são quatro aspectos que estejam ali vivos no dia a dia, que você sempre esteja alimentando o seu Instagram, porque como eu falei, hoje é uma das principais mídias que facilitam a gente realizar o marketing na engenharia civil. Bom, espero que esse vídeo tenha te ajudado a minimamente, a clarear um possível caminho para você melhorar os seus resultados, caso você tenha interesse em se aprofundar nessa parte de marketing para engenheiros civis, marketing digital para engenharia civil. Aqui abaixo eu vou deixar o link do Estratégia do Engenheiro, é um treinamento onde a gente aprofunda todas essas técnicas e vai te dar um embasamento muito grande aí para você aplicar na sua carreira. Assim a gente finaliza esse vídeo. Um grande abraço e até mais!